O acordo foi costurado pelo autor do projeto, o deputado Fred Costa, com o relator, deputado Celso Sabino. Hoje a lei prevê detenção de três meses a um ano, que se torna pena alternativa de direito, na prática, na maioria dos casos, fornecimento de cesta básica. Com o parecer aprovado, vai se tornar prisão de dois a cinco anos, reclusão para maus tratos, para covarde, que insiste em cometer crime contra os animais. Da mesma forma como aqui há protetores e defensores dos animais, há também pessoas que defendem, por exemplo, a vaquejada, que defendem o laço, que defendem a caça, que defendem até mesmo o sacrifício de animais. Então, numa forma política, como essa casa funciona, os autores aqui do projeto, o presidente da comissão, eu também participei como relator, de uma composição com todos os grupos que têm interesse nessa causa, os prós e os contras, e fechamos aqui um consenso para que esse projeto possa ser aprovado. O texto teve o aval do presidente da comissão, deputado Célio Studart. Que a gente possa avançar, pelo menos, já com o aumento da pena com cães e gatos, ou seja, é um princípio, é um começo, a gente começar a mostrar que os animais, com todo, todos os animais, precisam ter seu direito tutelado, e aqueles malfeitores, aqueles que maltratam, aqueles que fazem mal aos animais, precisam ser punidos com mais rigor. Pelo relatório apresentado de última hora, quem maltratar cães e gatos pode pegar de dois a cinco anos de cadeia, mais multa, e também fica proibido de ter cães e gatos pelo mesmo período. Os outros animais continuam protegidos na lei de crimes ambientais de 1998, ou seja, quem maltratar outros tipos de animais, como os silvestres, nativos ou exóticos, pode pegar detenção de três meses a um ano, mais multa. Apesar do acordo, houve divergências na comissão. É muito fácil o trabalho que a gente faz aqui na comissão para querer blindar determinados deputados que são a favor desse assassinato desses animais. Então, eu acho que é melhor a gente jogar a batata quente na mão deles no plenário e a gente fazer a construção para poder ter lá uma substitutiva que a gente contemple todos os animais, do que a gente ter que fazer o compromisso aqui simplesmente para metade da causa. Com esse texto, ainda que restrito a cães e gatos, já começa a emitir uma mensagem diferenciada. E, de fato, eu concordo que é um avanço, ainda que apenas cães e gatos, porque logo ali adiante nós podemos analisar outros animais que poderá ter o consenso de serem inseridos também na proteção desta lei. A votação em plenário foi rápida e também por acordo, já que o texto tinha urgência. A proposta que pune com cadeia quem maltrata cães e gatos vai agora ao Senado.